Olá galera, tudo bem? Vamos bater um papo hoje sobre ART ou RRT, o que significam essas três letras. ART é a Anotação de Responsabilidade Técnica Emitida por um Engenheiro. E RRT é o Registro de Responsabilidade Técnica Emitida por um Arquiteto. Para que servem esses dois documentos? O que significa aquela palavra, aquele documento que me pedem quando eu vou fazer a reforma do meu apartamento chamado laudo? Para que serve este laudo? Na verdade, algumas pessoas pensam que o laudo é apenas a emissão da ART ou da RRT. O laudo significa que aquele engenheiro ou que aquele arquiteto fez uma vistoria aí no seu apartamento aonde você vai fazer uma reforma e emitiu um laudo, ou seja, ele emitiu um documento com toda a análise técnica que ele fez daquilo que vai ser feito e das condições do prédio, das condições do apartamento. A partir desta análise, a partir desta avaliação, ele vai emitir uma anotação de responsabilidade técnica, no caso do engenheiro, ou um registro de responsabilidade técnico, no caso de um arquiteto. Então, para que servem esses dois documentos tão simples e tão complicados, às vezes, das pessoas entenderem e compreenderem? Está gostando do assunto do vídeo de hoje? Está mesmo? Está legal? Vou te pedir para fazer sabe o quê? Deixe um like aqui neste vídeo agora. Deixe um like sabe para quê? Para o YouTube entender que este conteúdo é importante para você e você não perder, não deixar de acompanhar dicas como essas aqui no canal falando de cidade. Então, de forma simplificada, esta anotação de responsabilidade técnica emitida por um engenheiro, ela é emitida tanto para um acompanhamento de obra quanto para a execução de um projeto, ou seja, é possível que um engenheiro faça o projeto e emita a RT daquele projeto, a anotação de responsabilidade técnica sobre aquele projeto e que ele mesmo ou um outro engenheiro execute a obra, faça o acompanhamento da obra e aí vão emitir uma RT de execução de obra. O mesmo acontece com a RRT do projeto de arquiteto. O arquiteto, quando faz um projeto de arquitetura, ele vai emitir uma RT de projeto e, no caso, também se ele fizer um acompanhamento daquela obra, a execução daquela obra, ele vai emitir uma RRT, um registro de responsabilidade técnica de acompanhamento daquela obra. Estes dois documentos, emitidos tanto pelo arquiteto quanto pelo engenheiro, aí vai depender do profissional que você contratou, serve para mostrar para o poder público, mostrar para quem vai fazer a fiscalização, de que aquela reforma, que aquela obra que você está fazendo está sendo acompanhada por um profissional competente, está sendo acompanhada por um profissional que tem a responsabilidade por aqueles serviços, por aquela obra, pelo que está sendo executado. Por isso que, no caso de você fazer uma substituição de piso, uma instalação de piso no seu apartamento, de revestimento cerâmico, de troca de bancada, há necessidade de que você tenha o acompanhamento de um engenheiro ou o acompanhamento de um arquiteto. Nós temos aqui no canal Falando de Cidade um vídeo completo que fala sobre a necessidade de acompanhamento destes profissionais, vou deixar o link aqui na descrição para você não perder, para você acompanhar, para você seguir aqui o canal Falando de Cidade e fazer a reforma do seu apartamento sem ter surpresas. No caso de apartamentos, é mais comum a pessoa fazer o projeto porque o condomínio exige este projeto, exige acompanhamento de um profissional. Mas e aí na sua obra, sabe aquela obra que você está fazendo sem o acompanhamento de um profissional? Eu sei, você está fazendo sem projeto, olha Ed, eu não fiz a aprovação na prefeitura, fica muito caro um projeto de prefeitura, a aprovação é muito complicado, demora muito, por isso eu estou fazendo aqui, porque eu já estou acostumado, já vi como faz estas obras. Para você não ter o prejuízo de fazer uma obra e depois você não conseguir fazer a regularização desta obra, eu te aconselho a contratar um arquiteto para fazer o projeto aí da sua casa, o projeto da sua construção, o acompanhamento da sua construção, porque se você fizer isso, lógico, ele vai fazer o projeto, ele vai registrar um registro de responsabilidade técnica sobre este projeto. Quando você for executar o projeto que ele fez, você vai contratar um engenheiro para fazer o acompanhamento ou quando você for fazer a regularização do seu imóvel, você sabe que foi feito tudo de acordo com a legislação. A recomendação que eu dou aqui para você sempre é, contrate um arquiteto para fazer o seu projeto, contrate um engenheiro para o projeto, para o acompanhamento da sua obra, mas no caso de você for fazer aí o seu projeto sem aprovação na prefeitura, sem aprovação nos órgãos competentes, no mínimo você tem que se preocupar com o projeto feito por um engenheiro para fazer o projeto de estruturas, o projeto de fundação, o projeto do arquiteto para pensar aí na sua casa, na forma melhor de aproveitamento do seu terreno, de aproveitamento da insolação, aproveitamento dos espaços aí da sua casa, para que você não tenha aquela construção que você faz, passa um tempo e você está arrependido, precisando quebrar. Galera, essas foram as dicas do vídeo de hoje, um vídeo rápido no qual eu falei um pouco com você sobre ART e RRT. Vem com o Ed falando de cidade.